Olá, meu nome é Ana Paula Ferreira Mello e hoje eu vim responder uma dúvida que eu ouço muito. Ana, sushi é saudável? Pode comer sushi quando a gente está de dieta? Bom, hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o sushi para vocês e aí eu acho que vocês vão poder responder até por conta própria. Bom, no sushi temos algumas coisas que não são tão saudáveis. A principal delas é o arroz. O sushi é feito com arroz branco e é um arroz que tem acréscimo de bastante açúcar. Então além de ser um arroz branco, que a gente sabe que tem um índice glicêmico mais alto, vai virar açúcar no nosso corpo mais rápido, isso já facilita o acúmulo como gordura, ainda tem a questão do acréscimo de açúcar e não é pouco açúcar. Além disso, a gente ainda tem a questão do nosso sushi aqui do Brasil, que muitas vezes é frito, que muitas vezes tem acréscimo de um queijo, de um cream cheese, que também são opções que facilitam bastante ganhar peso. E outra questão ainda é o shoyu, que tem uma quantidade de sódio bem elevada, tem bastante corante, tem um corante muito comum no shoyu que se chama caramelo, que é um corante até considerado como um corante que está associado a risco aumentado para câncer. Existe aí um conservante que é o famoso glutamato monossódico, que está associado a dor de cabeça, piora da memória, piora do aprendizado, a vício, aquele paladar, um conservante que está associado a deixar o alimento salgado mais saboroso ainda. Então ele é associado com vício, a dar mais vontade a gente ainda de comer aquele alimento. Ou seja, não dá para abusar do sushi. Temos essas questões então do arroz, do shoyu, do açúcar lá no arroz, né? A gente tem todas essas questões que vão atrapalhar, especialmente quem está querendo perder peso. Então ele vai ter que entrar com bastante moderação. Se você quiser realmente fazer com que ele faça parte da rotina com um pouco mais de frequência, tem algumas coisas que a gente pode tentar adaptar. Tentar preferir consumir mais o sashimi ao invés do sushi. Evitar ao máximo o shoyu. Existem versões também de shoyu um pouquinho menos piores, digamos assim. Então às vezes preferir esse tipo de opção. Evitar colocar muita quantidade. E tentar associar com algumas coisas que melhoram um pouquinho o processo de desintoxicação desse próprio shoyu. Como por exemplo, o gengibre, a raiz forte, talvez comer esse sushi associado a um chá verde que também auxilia na desintoxicação. Então sempre tem o que a gente fazer para melhorar um pouquinho. Em caso de dúvida, conversa com o teu nutricionista que vai ser o profissional que vai conseguir te explicar com mais detalhes tudo isso. Quantidade, quando, de que forma, que substituições melhores para fazer. Com equilíbrio, nada é totalmente proibido. Ok? Espero que tenham gostado do recado. Compartilha com aquele seu amigo viciado em sushi, que eu sei que tem um monte de gente aí viciada em sushi. E na próxima segunda-feira tem vídeo novo, de novo. Beijo!